É fácil falar quando não é o seu que tá na reta. Vai, sobe lá, se joga. Você iria? Me diz com sinceridade. Você iria? Não iria. Não me serei em porquê eu contei pra você. Sempre dizem que se conselho fosse bom, seria vendido. Eu fico me perguntando o que eu vim fazer aqui, nesse planeta. E eu não comi nada que me calasse essa angústia. Eu sinto as coisas, eu leio. Eu tenho dicionário, mas eu não encontro palavras que descrevam meus sentimentos como realmente são. Entende? Então, essa mudez, esse analfabetismo sentimental, me agarra pelos punhos, me tortura, me envergonha. Eu olho pras pessoas nas ruas e todo mundo parece tão descolado. Pessoas com seus fones nos ouvidos, concentradas nos seus universos próprios. Todo mundo que usa fones parece tão bem. Eu não tô bem. Nem com fones. Eu já tentei. Nem anjo da guarda eu devo ter. Porque pelo menos o anjo da guarda falaria alguma coisa. Não falaria? O seu fala com você? Não, não. Não responde. Não responde porque se você disser que sim, eu vou ficar pior do que eu já tô. Grandes decisões exigem coragem. Me deixa pensar mais um pouco. Grandes decisões exigem coragem.